Bom, esse já é nosso último vídeo, porque a gente só vai dar o acabamento final aqui. Então, não é rápido, né? Porque todos os acabamentos são sempre mais complicados um pouquinho. Mas a gente já vai acabar, já vai observando só o final agora. Então, aqui você vai observar que tem uma sombra, é a sombra do bico sobre as punas. Aqui tem algumas sombras. Essas coisas é que a gente vai observar aqui agora. Nós já passamos o cor de rosa, né? Pra dar essa leveza. Se você, quero deixar com você também uma ideia, é o seguinte, se você passou rosa, passou as cores que você queria e não ficou legal, eu uso, geralmente, uma outra caneta, não é caneta não, essa daqui, ó, essa borracha. É uma borracha mais barata, é uma borracha mais simples, mas ela é ótima pra fazer isso aqui, ó. Se chegou num lugar e ficou muito arriscado, ela tem uma amplitude, ela é maior, né? O trabalho, o espaço que ela ocupa, ó, e ela meio que mistura mais a cor. Então, se você chegou num lugar, ó, ela não vai limpar tudo, não vai. Mas vai te deixar com mais brilho numa área maior, quando você não precisar de coisas muito definidas, ó, como aqui, ó. Então, essas são as dicas que eu gosto de dar pra vocês, tá? E quero pedir a vocês aí, agora, mudando aqui um pouquinho de assunto, para que se você gostar dos nossos vídeos, das nossas dicas, nossos desenhos, que você se inscreva no canal, dê o seu like e também faça a sua sugestão. E agora, nós estamos com o Instagram, e você pode nos seguir pelo Instagram também. Pra você, o nosso link aí pro Instagram está na nossa descrição aqui, macololabdesenhos. Mas você pode pegar aí direitinho na descrição, na descrição do vídeo, tá? Então, você vai fazendo isso. Aqui eu já dei a base, ó, que foi, eu passei, como temos essa parte aqui, ó, mais escura, conforme eu tô dizendo pra vocês, eu passei um pouco de rosa. Esse rosa já marcando essa estrutura aqui assim, ó, da sombra. Tá? Aqui é aquela coisa que eu redesenhei com o laranja, e agora é só escurecer. Primeiro eu vou escurecer com um pouquinho mais de laranja, ó, aqui é um lugar bem, com a cor bem viva, né? Eu vou passar um pouquinho de laranja, ó, deixando, lembrando sempre que a gente tem que deixar as penujinhas aparecendo, né? Aí, agora eu tiro a luz aqui por baixo, passo o laranja, nem precisa forçar muito, né? Ó, isso aqui é as penas de cima, embaixo é o laranja forte. Depois eu vou clareando, que é pra poder ir terminando o desenho e ficando aquela coisa delicada que a gente quer, né? Porque merece aqui o bichinho nosso aqui, ele é muito delicado, realmente ele merece uma coisa bem linda. Ó, então você vai terminando aqui. Aqui, ó, essa aqui tem essa outra pluma, deixa eu meter uma outra. E é aqui que a gente já vai fazer aqui a parte do corpo, com aquela história, que aqui não é parte do pescoço dela. Então, já dei uma base com o vermelho, com o salmão, e agora eu vou realçar um pouquinho com o laranja aqui assim, ó, puxando, né? Essas, marcando as penujenzinhas, ó. Vou aumentar aqui esse brilho, porque aqui é mais brilhante. Pronto. E agora, eu vou pegar o vermelho, que é o vermelho unir, né? Ó, pra pôr aqui, eu quero que ele fique bem vivo. Se eu passar só o vermelho, ele não fica vivo como fica, se eu for sal laranja, e até se for o caso, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica, se você pode, às vezes, dependendo, inclusive, da qualidade do lápis que a gente tem, às vezes a gente tem lápis mais simples, aí você passa a misturar mais as cores, vai realçar ainda mais. Esse é o segredo também do lápis mais simples, entendeu? É claro que, e por isso que eu gosto muito da Faber-Castell, ela, mesmo as linhas mais simples da Faber-Castell, ela tem uma boa pigmentação. Porque quando você tem um lápis também, que é muito simples, mas que não tem uma boa pigmentação, tem muita cera, e aí você passa, 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 rasga o papel e nada sai. Aí já é outra coisa. Nós já fizemos aqui um vídeo mostrando, inclusive, sobre isso, né? Tem um vídeo no nosso canal falando sobre as diferenças dos lápis e como é que a gente, o trabalho que cada um dá, o que você precisa de fazer. Assim aqui, eu vou pegar, o que eu quero mais, eu vou pegar o carminho. Ainda vou passar o carminho aqui. Eu quero mais escuro. Aqui eu tô dando um pouquinho da minha criação, tá, gente? Precisa também de ficar tão rígido, porque não vai modificar o aspecto do animal, porque ela mudou um pouquinho. Então, eu tô pondo aqui bem escuro. Como eu falei com você, aí vai, você pode pôr amarelo, se você quiser um brilho, ó, aqui, ó. Quero que fique mais vivo, mais luz, ó. Vou tacar o amarelo aqui agora, ó. Eu já pus todas as cores, vou pôr amarelo, porque eu quero um brilho intenso. Por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser aqui, tá, meu brilho intenso, ó. O amarelo vai puxar essa cor. Só preciso ter cuidado, porque eu preciso de ter rosa, preciso de ter salmão, porque o salmão é a cor forte. Agora, o que que acontece com o salmão? O salmão, ele vem... O que que é o salmão? É amarelo com... É o amarelo... Aqui, tem uma parte escura aqui. Vou fazer ela com o carmão. O salmão é mesmo amarelo com vermelho e um pouco de branco, se você estivesse trabalhando com tinta, né? Seria isso. Então, gente, olha, espero que vocês estejam gostando, né? Já estamos aqui chegando também. Já tá... No final, já não tem muita coisa pra fazer, ó. Agora, eu vou passar aqui um pouco de cinza, ó. O cinza é a sombra da cor. Então, aqui eu vou passar mais cinza, tomando cuidado pra não manchar. Eu tô passando o cinza da Wiener, o cinza médio. Eu queria fazer essa parte aqui com vocês. Essa parte aqui é toda mais escura. E agora eu vou passar um pouquinho de salmão aqui, porque essa parte é salmão, ela não é branca, né? Eu diria que a parte mais chata, mais difícil que tem pra fazer foi essa parte aqui. Por causa das sombras e brilhos intensos, né? São contrastes fortes que a gente resolveu ter que fazer aqui. E agora eu vou passar aqui. Vou passar um pouco agora do cinza escuro. Esse aqui já é um cinza escuro, Faber Castello, da Ecolapse. É porque, na verdade, não tem da outra também. Porque todas elas seriam mais ou menos a mesma coisa. Não tem uma necessidade de ser essa ou aquela marca, né? Só que aqui eu preciso que fique realmente mais escuro. Quanto mais carinho você passar aqui, eu tô passando um pouco rápido pra gente poder terminar o vídeo e não ficar aquela coisa intensa, né? Mensa. Você vai passando aqui, ó. Quanto mais carinho você tiver, melhor, vai ficar seu trabalho, tá? Aqui também, nesses lugares aqui, muitos lugares aqui, nós temos agora que voltar e acertar, ó. É o toque importantíssimo aqui, ó. Voltar com cinza pra fazer sombras, ó. Tchau. 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 Se ficar demais em algum momento, você volta. Desfaz, conforme eu já falei com vocês, passa borracha, tá? mas você tem que vir aqui com o seu cinza pra você destacar aquelas peninhas que você queria que ficasse branquinha, que surgisse, que aparecesse mais não pode ficar demais também, porque se ficar muito perde o brilho passa mais aqui, que é bem escuro separar aqui agora eu vou com o cinza claro e agora eu vou passar um pouquinho mais que espalha o cinza que é o salmão tá? quantas vezes você precisar, tomar cuidado pra não estragar o papel tá? e você vai levando aqui e se precisar também tirar com a borracha então gente, acho que chegamos aqui ao final, é mais ou menos isso aqui que a gente pode fazer né? nosso papel usado foi aqui, neste caso foi o papel é layout de 180 gramas vou tirar aqui um pouquinho, ficou um pouquinho de mancha, um pouquinho de acesso e vou passar o aplicativo foi o layout de 180 gramas e os lápis lápis escolar espero que vocês tenham gostado e que se inscrevam aí no canal e não sigam no Instagram, tá? Que já estamos lá no Instagram, macololab, macololab, Instagram. Você vê aí na descrição do vídeo, tem direitinho como você pode nos seguir, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo.